Olá, boa noite. O deputado Humberto Coutinho deu mais uma demonstração de superioridade, de caráter e de compromisso com Caxias e região. Sabedor que a maternidade carmosina Coutinho vem enfrentando graves dificuldades financeiras para manter os serviços médicos que atendem em toda a região dos cocais, o presidente da Assembleia Legislativa decidiu se envolver no problema para ajudar na busca de uma solução e intercedeu junto ao governador Flávio Dino, que prontamente acatou o apelo do amigo e aliado. Assim, por determinação do governador, metade da folha de pessoal da maternidade será paga pelo Estado, ficando o restante das despesas com a Prefeitura de Caxias. Não foi à toa que Humberto Coutinho conseguiu para si o respeito de todo o Maranhão e hoje é, sem dúvida alguma, um dos principais líderes do Estado. O grandão faz política sem ódio, sem revanchismos, sem perseguições. Um belo exemplo de homem público. Tenho dito que Humberto Coutinho é mesmo um político diferenciado. Observe a postura dele. Ninguém vê o ex-prefeito de Caxias e hoje deputado esculhambar adversários, mesmo os que vira e mexe o agridem. Humberto Coutinho é agregador por natureza. Afeito ao diálogo, o deputado prefere construir suas relações por meio de argumentos de apoio e amparo aos amigos. Aliás, uma maneira fácil de medir o quão sólidas são as relações de amizade que ele constrói na seara política é a longevidade das alianças firmadas ao longo da sua vitoriosa carreira. Veja, por exemplo, o prefeito de Tumtum e hoje presidente da FAMEN, Tema Cunha. Os dois são aliados e amigos desde quando ambos iniciaram-se na política. Lá se vão 30 anos. E este não é o único exemplo. Há dezenas de outros mais. O dia quinta-feira, 6 de julho de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.